O que não dá pra fazer? Não dá pra não fazer isso aqui. Eu não fazia isso aqui. Se eu fizesse isso aqui, eu tinha que me segurar em qualquer coisa. Pra poder levantar. Pra poder levantar e era devagarzinho. E agora? Quando eu me encosto, agora eu passo. Agora eu me abaixo. Glória a Deus! Aleluia! No nome de Jesus! E eu tinha uma dor muito forte. Ela tá? E agora tava doendo. Muito forte. O médico não descobriu o que é. Já fiz tomografia, já fez. Rautilha, já fez. Tudo, tudo maravilhoso. E a dor tava aí? Nunca, nunca tá. E agora foi embora? Muitos anos. E agora sumiu? Sumiu. Tava doendo agora. Então você crê que já litorou? Com certeza. Com certeza. Esse mal nunca mais voltará. Sem a sua vida em nome de Jesus. Sareita, meia, 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 meia. Com certeza, meia.